Boa noite. Com certeza, ao longo da sua vida, o senhor e a senhora já escutaram demais frases do tipo tem lei que pega, tem lei que não pega. Ou então, leis temos demais, falta cumprir. O senhor e a senhora também já devem ter escutado muito ao longo da vida, sim. Na prática, a teoria é outra. E é mesmo. O presidente da República, Lula, assinou nesta terça uma lei que estabelece a obrigatoriedade do funcionamento de todas as delegacias especializadas na apuração de crimes contra a mulher, 24 horas, inclusive domingos e feriados. Olha, eu estou afirmando, eu não sou governador de Minas, nem chefe da Polícia Civil, aliás, a Polícia Civil de Minas está sem chefe há dois meses, mas eu estou afirmando, não será cumprida, pelo menos em Minas. E não é má vontade, é falta de condições. Antes, quero abrir um parênteses. Para dizer que sou contra delegacia especializada para mulher, para criança, para idoso. Gente, delegacia tem que ser delegacia para defender o cidadão. E tem que estar aberta e receber o cidadão na hora que ele precisar. E não ficar olhando se ele está de bermuda ou chinelo, como o delegado costuma. Aqui você não pode estar de bermuda. Ele está precisando. Delegacia tem que funcionar. E não por culpa de seus homens e de suas mulheres, a Polícia Civil de Minas sabe que não funciona direito. Agora mesmo estão retirando o Detran de lá. E fica essa conversa. Aí a nossa Thalícia vai para a rua e o povo, todo mundo é a favor da retirada, porque é lento, irrita, atende mal. Polícia não tem gente. A Amanda Antunes foi entrevistar uma criminalista para perguntar se ela tem expectativa. Ela falou, claro que não. Eu estou cansado de estar na delegacia de mulheres com uma cliente e ver outras indo embora por causa da demora no atendimento. A mulher cansa de esperar ela o dia inteiro para ir a estragar uma queixa e vai embora. Outra coisa, nós temos 853 municípios. Existem em Minas Gerais 69 delegacias especializadas em crimes contra a mulher. Só uma funciona 24 horas, que é a da capital. E mesmo assim, Deus sabe como. Então nós precisamos parar, gente, de enganar o cidadão. Sabe? Discurso. Eu acho que se tudo que foi dito no mês passado sobre a mulher, que é o mês da mulher, 10% fosse verdade, puxa vida, o mundo seria outro. A realidade é que as mulheres continuam correndo risco, sim. Aquelas que dão um azar de estar na frente de um psicopata que é dono delas, elas acabam sendo mortas, pedindo socorro, socorro, socorro. E o nosso aparato legal não dá conta. Medida protetiva não funciona. Não resolve. Eu acho que em vez de ficar gastando tempo com lei que não vai funcionar e discurso demais, a gente devia ver nos países asiáticos o exemplo. Japão, China, Coreia do Sul, o caminho à educação. A gente devia começar uma grande campanha com as crianças de 3, 4 anos. Olha, filhinho, você é homem, viu? Mas lavar vasilha é bacana, fazer comida é legal. Olha, mocinha, você é moça, mas se quiser dar um chute na bola do seu irmão, pode. Acima de tudo, respeitem-se. Criar cultura da paz. Vir lá de baixo, porque essa geração minha, a duzento, tem jeito não. Pelo menos desse particular não. Um abraço! Um abraço!